Oi, Armies. Ai, que sono. Tá, mas... Olá, Armies, tudo bem? Hoje vim aqui avisar que vai ter um chat responde, então eu e os meninos vamos responder perguntas de vocês, então mandem aqui nos comentários. E... E é só isso, porque eu vou dormir. Tchau, passar bem pra vocês. Ai, como você é desleixado, né, Yung? Então, continuando, amores da minha vida. Sim, é isso mesmo que Yung falou. Então, botem aqui perguntas pros meninos que eles vão responder. E... Pra vocês mandarem essas perguntas até quinta-feira. Então, vocês têm esse resto de semana pra eu... A semana inteira pra fazer essas perguntas. E ainda eu eço manter a quinta-feira gamer, ok? Então... Então... É isso. Um beijo. Ah, e amanhã tem dois suprimentos novos de... Duas séries, entendeu? De... Ahn... Uma Traição em Meus Amores. E do... Yungu. Ok? Então... E... A Nerd Iro Popular. Então não percam que vai estar imperdível. Esses episódios. Então... Beijinhos. E tchau! E aí... E aí...